Caros jovens do mundo inteiro, chegou o dia, um de agosto, estamos todos a rumar até Lisboa. Foram quatro anos a preparar os nossos corações, as nossas ruas, as nossas aldeias, as nossas cidades, Portugal inteiro, para receber os jovens do mundo inteiro. Estamos de braços adeptos para nos acolher, para abordar o testemunho de Cristo vivo, que habita nos nossos corações. Mas também queremos receber o testemunho da alegria dos nossos corações, onde também reside Cristo vivo. Sejam todos bem-vindos, vai ser uma experiência única, um encontro com Deus, porque Deus quer se encontrar connosco e nós queremos vir ao encontro de Cristo vivo. Bem-vindos, uma salvação fraterna e um abraço a todos, bem-vindos a portão todo mundo.